E aí meus queridos, olha, eu sou o Gamer, vocês sabem que eu amo games Talvez vocês não tenham nem noção do tanto que eu gosto de jogar Tanto que durante toda a minha vida eu tava lá jogando e a minha vez ficava Vamos viajar! E eu já pensava, mano, 8 horas no busão, 10 horas viajando Que difícil, como eu vou desligar aqui minha máquina, como eu vou parar de jogar Vou cortar essa parte de CS no meio E aí desde o ano passado eu comecei a desenvolver estratégias pra resolver isso Pra não sofrer tanto durante esse período que você fica parado Sabe aquele período que você perde? Então, aquele período agora eu resolvi E na hora da viagem também, eu resolvi tudo isso Eu consigo jogar a minha viagem inteira Então hoje eu vim trazer algumas das minhas estratégias pra vocês verem E eu vou mostrar cada uma delas no vídeo de hoje Vou mostrar todos os segredinhos da minha mala de mão E como eu consigo transformar cada hora da viagem em algo muito mais proveitoso Porque eu passo todo esse tempo jogando Então eu vou mostrar os detalhes, como eu monto a mala Aqui tem muitos segredinhos, eu acho que você que quer viajar e continuar jogando Vai gostar bastante, certo? Então vamos começar sem muita enrolação A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês aqui é ele O Odyssey, que é meu notebook Ele é meu notebook, ele é meu notebook gamer Ele tem uma 10.50, ele tem um i7 Ele é muito potente Inclusive esse ano tá saindo a versão nova, o upgrade dele Então é uma versão com a 10.60 É muito bolado, eu consigo jogar o caminho inteiro O que eu gosto do Odyssey também é algumas coisinhas Pra falar da ventilação dele é muito boa Então eu consigo usar ele no meu colo, no avião, em ônibus Nunca é problema dele esquentar Que normalmente os notebooks apresentam esse problema E ele é leve, ele é fino Então ele entra fácil na mala E eu vou ensinar pra vocês hoje como que você pode levar a sua máquina E jogar durante a sua viagem E isso não ser nenhum problema, tá? Então o Odyssey, daqui a pouco eu volto pra ele Porque ele é a última coisa que a gente coloca na mala E eu explico pra vocês Então vamos começar por camadas na mala Essa é a minha mala de mão da E3 Eu vou fechar ela com vocês e vou mostrar todos os segredos A primeira dica que eu dou é leve sempre uma segunda peça de roupa, tá? Então por quê? Porque se você tiver algum problema durante a viagem Derrubou alguma coisa na sua roupa Você precisa ter como trocar Por que eu já tô falando da roupa logo de cara? Porque ela vai ser a primeira camada da sua mala Pra amaciar um pouco as coisas Então aqui é a primeira camadinha E é a primeira camadinha de roupa, certo? Mas você coloca essa camada aqui Porque ela amacia um pouco as coisas, tá? Aí vamos pra segunda camada Que eu gosto de colocar aqui Bolsinha com remédios E aqui tem um segredo muito top Que eu também, além dos meus remédios aqui Os remédios básicos, sabe? Não se automedique, tá? Vá no médico Mas sabe aquele remédio pra dor de cabeça Pra algum tipo de dor que você pode ter Febre Eu levo aqui E aqui junto também eu levo os meus cabos, tá? E também levo um desodorante, né? Porque a viagem às vezes é longa Eu levo os cabos aqui Os cabos menores Os cabos que eu só vou usar no final da viagem, tá? Não os que eu vou usar durante a viagem Então eu coloco ele aqui Agora chega a camada de guardar as câmeras E alguns eletrônicos Eu sempre lembro dentro da minha mala Uma outra bolsinha mais protegida, né? Então a bolsinha forrada Pra colocar as câmeras e as coisinhas Então eu vou guardar as câmeras aqui Sensível O pessoal que tá vendo o vídeo agora Vai querer me matar Porque tem uma lentezinha ali sem tampa Lá depois eu coloco a tampa Então eu coloco elas aqui Que fica mais protegido E fecho essa bolsinha E coloco uma bolsa dentro da outra Que assim eu garanto Que tá tudo bem protegidinho Certo? Aí tá na hora de fechar A primeira camada da mala Aí agora vem a parte Que vai ficar mais por cima Ou seja, vai ser a parte de tirar mais facilmente E aqui tem outro segredinho Esse aqui é um elemento muito bom de se levar Isso aqui é uma toalha, tá? Se você já leu o Guia do Mostrador das Gráticas Você sabe porque que eu estou levando uma toalha Tem milhares de motivos É um item muito útil E você vai usar essa toalha agora Pra proteger a outra parte da mala Certo? Então eu gosto de abrir a toalha Que é sempre fofinha E colocar ela aqui desse lado também Pra proteger os eletrônicos que vão ficar por cima Esses eletrônicos ficam por cima Por vários motivos Um deles é porque na hora do avião é fácil de puxar Outro é por exemplo Na hora do raio-x do aeroporto, né? Você tem que tirar o notebook da mala E escanear ele separado E aí vocês lembram que eu falei Que o Odyssey é a última coisa que eu coloco? Aqui estão os motivos É meu sodozinho, né? E ele eu uso durante toda a viagem Pra jogar Às vezes pra editar minhas fotos que eu tiro na hora Então assim Esse aqui é o meu bebê E aí tem que ser muito bem cuidado Então a toalha tá ali pra proteger ele Eu coloco ele por último na mala Por quê? Primeiro porque na hora do raio-x você tem que tirar E depois porque é o que eu vou puxar Quando eu chegar no avião E detalhe Antes do avião subir Eu não posso estar com ele já Então eu tenho que deixar ele na mala O avião sobe Aí eu vou lá e puxo ele Então por isso que eu deixo aqui Pra ele ficar bem prático Outra coisa que tem que ficar bem prático É o controle do Xbox Vocês sabem que o controle do Xbox Tem total compatibilidade com o Odyssey Então eu levo o controle Junto aqui também Nessa parte mais fácil de pegar Pra que no meio do voo Consiga puxar E encontrar tudo muito facilmente E aqui está o fone É ele que eu vou usar pra jogar durante o voo Eu guardo o fio do controle E o fio do fone aqui dentro Então assim fica tudo muito fácil de eu pegar E eu também deixo aqui Porque cara A ideia é entrar no avião Ligar o Odyssey Botar meu fone Pegar meu controle E só parar de jogar Quando eu chegar no meu destino Eu não consigo dormir no avião Eu não como no avião Então eu só jogo São 10, 12 horas jogando sem parar E é por isso que esses aqui São os que eu tenho que tomar mais cuidado Agora é só colocar tudo com cuidado Uso a toalha pra amortecer Fecho a mala E estou pronto Então vamos embora Bom, então essa é a mala perfeita Pra um gamer Afinal de contas Gamer que é gamer Joga em qualquer lugar Desde o ano passado Estou usando isso aqui As minhas viagens tem sido Bem mais agradáveis E eu tenho certeza que essas dicas Vão facilitar você na sua viagem A ter sempre acesso ao seu Odyssey Poder puxar ele Jogar no avião Jogar no ônibus Jogar na casa da sua avó Jogar onde quer que você esteja Então vamos embora Que eu já estou atrasado pra E3 É isso aí Já quietinha Porque está aquele frio Aqui em Sampa Tem que bater o bolso, né Conferir se está o celular O passaporte Tudo aqui Então vamos embora Tchau 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 Tchau